A loja Prisma Boticário, baseada em sustentabilidade, sofisticação e tecnologia, não tem vitrine e conta com 98% de iluminação e luzes de LED. A disposição ampla e os produtos posicionados de maneira a destacar os pontos fortes da marca faz com que a própria loja seja vitrine. O ambiente sem exagero nas informações se torna sofisticado e a ausência de papéis para divulgação e iluminação extra gera sustentabilidade. Passe na loja Prisma Boticário, que fica localizada na parte alta da Avenida Barão do Rio Branco, no edifício Apolo Center.